No dia 11, uma chuva rápida deixou estrago em bairros no município de Alto Garças Várias casas foram destelhadas, deixando moradores assustados Os ventos alcançaram altas velocidades A cena aqui nessa região era de total destruição Os moradores afetados contaram com a ajuda da assistência social e voluntários Na tarde do dia 11, fui acionada pela gestão para fazer visita As casas das pessoas que aconteceu o destelhamento Aquele episódio não muito fácil para as famílias E a gente que estava naquele momento também Passamos por situações complicadas Até para fazer as visitas nas casas A gente teve que entrar, fazer a vistoria Diante dessa situação, no final da tarde eu fui pessoalmente fazer as visitas E fizemos o acolhimento das famílias No sábado, pela manhã, foi feita a compra dessas cestas básicas E feito a concessão para essas famílias com situação de vulnerabilidade Na entrevista, alguns moradores rejeitaram por motivos de Realmente, teve mais danificações E eles foram bem compreensíveis Um dia após a chuva, famílias enfrentaram o desafio de reconstruir suas casas E recuperar seus pertences O apoio às pessoas afetadas é necessário Já que, segundo o Climatempo, há probabilidade de chuva para toda semana Obrigada Obrigada Obrigado.